Eu acho, assim, eu quase entrei pra PM também, tá ligado? É, minha família, minha mulher, que não deixaram mesmo, porque, pô, tu vai botar um alvo na cabeça, vai botar um alvo na cabeça de todo mundo aqui, o caralho. Porque o meu, eu era assim, tá ligado? Eu era, pô, não, vou entrar lá e vou fazer o bagulho, vou subir mão mesmo, vou fazer os bagulho, vou, porra, correr atrás de bandido, o caralho, e acabei não indo. Mas é o sentimento que eu, eu gostaria que os PM tivessem, tá ligado? Especialmente os mais jovens, como tu, tá ligado? Que, pra renovar a parada, tá ligado? Tem muita gente assim, cara, tem muita gente, porque não tem a visibilidade que eu tenho. Eu fui e coloquei meus vídeos no YouTube. Mas a visibilidade que tu tem também foi porque tu quis jogar no ventilador o bagulho. Sim, porque não adianta, olha só. Gabriel Monteiro, por que você não fez isso tudo e ficou quietinho, sem visibilidade? Porque não adianta, se não tiver mídia, se não tiver o clamor popular, aquela porcaria, vai morrer gente, vai nascer o pobre, vai morrer o pobre, vai entrar a favela, a gente vai sair da favela e vai continuar a mesma porcaria. A gente precisa da opinião pública com a gente, eu preciso mostrar pro povo. Porque se perdeu no Brasil a noção de Estado. O Estado está para ajudar a servir as pessoas. Não as pessoas servirem o Estado. A polícia militar trabalha para as pessoas e não para os governantes. Na verdade, ela trabalha pros governantes. Na prática. Na prática, né? Ela é administrada, mas trabalhar é pro povo, irmão. Não, não, sim, sim. É pra você, pra ele. Mas na prática não acontece isso. Mas é por isso que eu tô aqui, irmão. Mas será que você sozinho vai conseguir? Por isso que você entrou pra política? Porque é mais fácil você... Não, eu entrei pra política, se eu não entrasse pra política, me pegar na polícia seria muito fácil. Porque eu ia estar no comando de um corrupto, não são todos, é minoria, mas ia calhar de... De jogarem você pra um? De jogarem pra lá e aí? Virar algo, pô. Virar pato, pô. Mas dentro da política você tem... Tem algumas ferramentas diferentes que você tinha como policial. Agora você pode... Por exemplo, tem uma coisa legal que tá acontecendo aí, um fenômeno que eu tô vendo, que é o que você fez, eu vi o Arthur, o mamãe falei fazendo também, o Kim tava lá com ele, que é ir nos hospitais públicos e fiscalizar. Tipo, meio que do nada, tá ligado? Eu acho isso da hora, tá ligado? Especialmente nesse momento. É, muita gente criticando, falando que os caras estão fazendo palco, fazendo mídia, tá ligado? Usando isso pra se promover. Mas, eu concordo com esse teu argumento que é importante mostrar a opinião pública, o seu trabalho, até pra ter ele te ajudando na hora que você for combater o sistema. Porque, realmente, dentro dos hospitais e da polícia vão ter pessoas que são corrompidas, que vão tentar... Sabem o que eu já peguei em um hospital público? Sabe o que eu já peguei em um hospital público? Senhora jogada no chão, diversas senhoras jogadas no chão, sem atendimento, escala de médico de 10 via 3, 4. Ambulância serve pra quê? Pra atender pacientes, não é? Sofrendo. Ambulância servindo de Uber, para doutor ir para a padaria e doutor ir pra casa. Entendi. Deixava de atender os pacientes para pegar o doutor em casa, com motorista público, com diesel público e ambulância do povo. Caralho! Cansei de pegar morador de rua, com o dedo cortado, ensanguentado, chorando de dor. Situação desesperadora. Você cola as placas ali e vê aquilo ali. Meu Deus, como que deixaram chegar nessa situação? Jogado na porta do hospital e não querendo atender o cara. Já cansei de pegar aí criança com a cabeça cortada. E a médica no celularzinho, querendo ir embora mais cedo. Não querendo atender as crianças. Caralho! Pô, não tem como eu ver isso e não fazer as denúncias. Fizeram diversas denúncias, quatro denúncias, no Conselho de Ética da Câmara. Por quê? Gabriel, você fez rachadinha? Se corrompeu? Prendeu o inocente? Bateu em alguma pessoa? Não! Porque eu tô trabalhando de noite. Tô fazendo fiscalização nos abrigos. Eu cheguei em abrigo da Prefeitura do Rio de Janeiro e não tinha comida pras crianças. E as crianças olhando, tio, tio, o senhor é vereador, né? Eu já vi uma vez na televisão, no celular de um amigo, eu não tenho sabonete. Eu tô com fome, não tenho comida. Tio, eu tô descalço, não briga comigo não, porque a tia não me deu chinelo. Tio, eu comi hoje o ovo. O ovo tava com gosto estranho. Aí quando fui ver lá o ovo, o ovo estragado, o ovo vencido. Falta de leite, falta de tudo pras crianças. Eu pego isso e jogo todas as denúncias na internet e vou pro MP. E resolve? Melhora a situação depois? Parcialmente sim, mas sabe o que o caminho que arranjaram? Pra eu não fladrar mais crianças chorando, me impediram de entrar nos abrigos. Como que eles te impediram? Na justiça. Passa algum juiz? Passou uma liminar? É, falando que eu não posso mais. E qual que é a justificativa? É, pandemia. Meu Deus, mas eu estou lá justamente pra oferecer condições humanas. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Meu irmão, eu vejo as situações que dá raiva. Você tem que respirar, porque senão você explode. Você é ser humano, você é de carne e osso. Às vezes, a razão não é tão forte, a emoção sobe. E me impediram de entrar nos abrigos, porque eu levava comida pras crianças, sabonete, papel higiênico. Eu não aguentava ver. Meu pai morou em abrigo, pô. Eu, quando fui eleito, meu pai olhou pra mim, ele falou, uma missão que eu te dou, filho. Você vai fiscalizar os abrigos. Você vai entrar nos abrigos. Meu pai não conheceu pai nem mãe, não. Meu pai viveu em abrigo e com a família adotiva. Abrigo é tipo um orfanato? É. Entendi. E eu entrava lá nesses abrigos, no papel tá tudo bonitinho, tudo lindo. Mas, na prática, a criança com cerceamento de tudo, de alimento. A criança já está em situação vulnerável, porque não tem um pai, não tem uma mãe. Foi vítima, muitas vezes, até de estupro. Aí chega lá nessas unidades públicas, dorme com rato, com barata, chora de fome, desnutrida. E agora o vereador não pode fiscalizar por causa da polêmica. Eu não posso mais nem levar mais comida pras crianças. Entendi. Porque eu levava, pô. E quem que moveu essa ação pra te bloquear? A secretária Laura Carneiro, a que tentou combinar. Ligou pra mim tentando combinar. Combinar o quê? Ela sabia que em um dos abrigos que eu fui, não tinha comida pras crianças. Ela tentou combinar. Pô, Gabriel, vereador. Vem de manhã, porque tá sem comida e tal. Ela achou que eu fosse do jogo. Entendi. E eu gravei, tá no YouTube. A secretária Laura Carneiro tentando combinar comigo. Eu falei, não sou homem de negociar, não, secretária. Eu vou entrar assim, vou flagrar, vou denunciar e vou mostrar pro povo. E vou levar comida pras crianças. Aí ela moveu essa ação. Aí ela mexeu os pauzinhos pra te fuder de algum jeito. Caralho, mané. O errado é o Gabriel Monteiro. Caralho, que se foda os outros, mano. O importante é meu poder. Ah, mas é, o mundo é meio isso, né? Por isso que eu já aprendi totalmente a confiança no Estado ou na política. Então vocês entendem, quando vocês veem um vídeo, cara, Gabriel pra tá puto da vida é porque aconteceu algo de grave. Ele não tá conseguindo resolver. E essa parada, meu irmão, isso estoura, meu irmão. Meu irmão, eu sou ser humano, cara. Sou ser humano. Mas tu tá focadão agora também na saúde, né? Que tu tava falando comigo ali agora. E nesse lance de fiscalizar como é que estão rolando os hospitais, o bagulho de pandemia. Eu quero saber hoje um paciente de alguma unidade pública do Rio de Janeiro que está satisfeito, minimamente satisfeito. Não tem médico. Eu chego, já cheguei em hospital aí, que eu tive que ajudar os doentes porque não tinha médico. As pessoas desmaiando no meu colo. Porque não tinha médico. Cheio de dor. Mas será que não tem médico porque não tem médico mesmo? Porque não tem médico mesmo. E na escala, existe historicamente, não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, um rodízio de médicos. Não são todos. Assim como existem policiais ruins, existem médicos ruins que ganham sem receber. Eu só encontro médico ruim, né? E como que eu não vou bater de frente com esses caras? Já peguei diversos médicos. Cadê o doutor Pereaçu? Pessoal, vocês não vão entender, mas grande parte do público de vocês irão entender. Cadê o doutor Pereaçu? Cadê a doutora Aline? Eu fui no hospital e eu perguntei, cadê o doutor Pereaçu? Porque a população está sem atendimento, está todo mundo reclamando comigo, falou que não tem um doutor. E o doutor Pereaçu está aqui na escala. Cadê? Ah, não está de atestado. Quando fui ver, bateu o ponto. Ah, então não estava de atestado. Cadê a doutora Aline? Ah, a doutora Aline, ela não veio, veio, ninguém conhecia o doutor Pereaçu, o doutor Aline, ninguém sabia responder. Bateu o ponto, pegou a roupa de médico, eu estava no local, e na hora que ela tinha pego, e não vi. Putz. Como que estava assinado lá? Caralho. E como que eu vou parar de trabalhar nos hospitais? Ser político, de gabinete, sentadinho com a bunda, no sofá, na bunda, na cadeira, não é para mim. Se fosse para ser político, encastelado, no ar-condicionado, eu não entraria na política. Eu sou político de rua. Isso é uma novidade, na verdade. Não existe político de rua. Eu acho que você é um dos primeiros, talvez. As pessoas... Tipo, o vereador tem esse papel de fiscalizar mesmo. Está escrito ali na lei. A função princípua do vereador é fiscalizar. Para que serve o vereador? Para fiscalizar e fazer projetos de lei ali para ajudar a sociedade. Eu já faço meus projetos de lei. Projetos de leis. Mas vocês sabem que o dali é amoroso, demora. Tem vários projetos meus. Um deles é para destinar 50% do salário dos políticos para a saúde. É meu projeto. Dá um corte de 50%. Dá um corte e... E uma redistribuição do orçamento para a saúde. Para a saúde. Ainda mais para a pandemia. Para o salário do vereador hoje. Hoje, é bruto salve... É porque eu nunca peguei, né? Mas eu acho que é 18 mil. 19 mil bruto e líquido. 14,15. 14,500? 14,15. É um bom salário. Salário alto para caramba. Não é bom não. É ótimo o salário. Dá para viver. É um ótimo salário. Para o cara ficar apenas... Sentado no gabinete... Eu não estou falando que outros vereadores são assim, não. Eu acho que todos são assim. Eu. Eu não sou do cara que vai ficar sentado. Não estou atacando nenhum vereador. Que fique bem claro aqui. Não estou atacando ninguém. Estou falando que eu, Gabriel Monteiro, vereador Gabriel Monteiro, não quero ficar sentado no gabinete. Vou ficar ali para fazer meus projetos. Ok. E aí fiz rua. E minha equipe sabe disso. Quem está insatisfeito que sai da minha equipe. Trabalhar comigo é de segunda a segunda. Trabalha de segunda a segunda. De manhã, tarde, noite. Muitas vezes de madrugada. Estão tudo recebendo bem. Tudo recebendo bem. Está todo mundo com os cofres aí cheios. Da equipe. É para trabalhar na rua, para atender a população. Eu espero que você acabe incentivando outros vereadores a fazer isso. Porque eu acho que isso é muito... Eu acho que dá certo, tá ligado? A partir do momento que começar as pessoas virem... Um vereador chega no hospital grandão com a equipe de câmera mostrando todos os efeitos. Eles vão ficar muito mais espertos. Eu acho que eles vão começar a fazer um trabalho melhor. E dá jeito, parcialmente. Não dá jeito completamente porque é uma mudança estrutural. Você começou agora. É, e você é muito fazendo, né? Você vê muita coisa. Pô, Gabriel Monteiro, muito obrigado. Consegui atendimento, consegui marcar. Quando as pessoas falam para mim, Gabriel Monteiro, você foi lá. Eu consegui marcar a minha cirurgia, a operação. Pô, é o êxtase da satisfação, irmão. Porque enrola muito, cara. Tem gente que fica um mês na sala amarela, nos hospitais, esperando uma operação. Uma operação, um mês. O cara para a vida, um mês, cara. Parece que o cara está sentenciado. Está preso. Ali o cara, um mês, aguardando uma cirurgia. Se fosse no Hospital Dó, no Copa Dó, no Copa Estar, seria na hora. Mas não. Como é um pobre, se ferra. E como é que está a situação lá na questão do lance da pandemia e tal? Tu também olha essas paradas? Sim, sim, sim. Tanto é que o meu projeto de distribuição dos nossos salários é para combater a pandemia, né? A questão de saúde. Eu não sou negacionista, acho que a pandemia é algo gravíssimo. A gente está dizimando milhões de pessoas. 400 mil. Ah, no mundo milhões, né? Milhões, é. Milhões de pessoas no mundo. No Brasil já estamos chegando a casa de 400 mil. Tem o máximo de respeito, né? O que você acha dessa parada do lockdown? Lockdown, eu sou...